Ux, Rio Grande do Sul. Se o logaritmo de 2 é igual a A e o logaritmo de 3 é igual a B, então o logaritmo de 12 vale alternativa A, A mais B, alternativa B, 2A mais B, alternativa C, A mais 2B, alternativa D, A vezes B e alternativa E, A dividido por B. Então o que nós tiramos da questão? O logaritmo de 2 é A, o logaritmo de 3 é B e eu quero saber o logaritmo de 12. Como é que eu faço o logaritmo de 12? Primeira coisa, vou decompor o 12, dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, eu posso pegar e fazer o seguinte, o logaritmo de 12 será o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3. Ó, 2 ao quadrado vezes 3. Aplico as propriedades alternatórias. Se eu tenho que é 2 ao quadrado vezes 3, isso aqui vai passar a ser logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3. Multiplicação vira adição. E aí o que que vai acontecer? Esse 2 como é potência vem pra frente, portanto vai ficar 2 logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. E aí eu vou substituir, eu sei que o logaritmo de 2 é A e o logaritmo de 3 é B, portanto vai ficar 2A mais B. Essa aqui é a resposta da questão. Portanto, a alternativa correta dessa questão é letra B. 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 B.